Então, dando prosseguimento à apresentação, ficamos com a pergunta Como utilizar esses tipos de controle em um manejo integrado de doenças? Então, esses tipos de controle devem ser utilizados escolhendo estrategicamente um conjunto de medidas eficientes e econômicas visando reduzir a incidência e a severidade de doenças em campo, fazendo assim que haja a prevenção de prejuízos. Mas, para que haja um controle mais eficiente, mais eficaz, a gente deve conhecer os sintomas da doença, as causas da doença, ou seja, epidemiologia, biologia do patógeno e os mecanismos, como ele vai atuar para que haja a doença. Então, é muito importante que haja um conhecimento prévio ou até mesmo que seja possível pesquisar e entender aquele patógeno para que haja um controle mais eficaz dele. Então, falando agora um pouco sobre os princípios gerais de controle, a gente tem que entender que a gente tem que atuar em duas frentes. Tanto na redução do inóculo inicial, quanto na redução da taxa de infecção. E como atuar neles? Bom, para atuar na redução do inóculo inicial, a gente tem que atuar diretamente no patógeno ou no hospedeiro. E, para reduzir a taxa de infecção, atua no ambiente e também no hospedeiro. E, quando a gente fala de patógeno, ambiente e hospedeiro, vem logo à cabeça o triângulo da doença, né? E, fazendo uma breve revisão sobre esse triângulo, a gente lembra que, para que haja uma doença, temos que ter um patógeno virulento, um ambiente favorável ao patógeno e um hospedeiro suscetível. Caso um desses três vértices não exista, não ocorre a doença. E, para que haja um controle eficaz, deve-se fazer uma sistematização das medidas de controle de acordo com os princípios. Mas, que princípios são esses? Os princípios de Wetzel, que são esses, né? Que foram circulados aí de vermelho. No patógeno, atuando diretamente no patógeno, os princípios da exclusão e da erradicação. No ambiente, os princípios da evasão e da regulação. E, no hospedeiro, os princípios da terapia, proteção e imunização. Então, vamos entender cada um, isoladamente. Bom, começando pelo princípio da exclusão, né? Ele é um princípio que atua diretamente no patógeno, ou seja, na disseminação do patógeno, porque ele visa prevenir a entrada e o estabelecimento de um patógeno em área isenta. Então, ele é muito eficiente para patógenos disseminados por sementes, por órgãos de propagação vegetativa e por patógenos de baixa autonomia de voo. Mas como assim o patógeno de baixa autonomia de voo? Tem um exemplo comum da ferrugem. A ferrugem, ela passou uma cordilheira bem grande, ou seja, centenas ou milhares de quilômetros, e conseguiu, assim, se disseminar em uma determinada área. Então, ele é eficiente para patógenos com baixa autonomia de voo. Como, por exemplo, murchas, murcha vascular, e patógenos de raiz, como, por exemplo, os nematóides. Então, algumas medidas de controle baseadas nesse princípio da exclusão. O nosso ministério, a nossa legislação fitossanitária, atua bastante nisso. Eu não encontrei nenhuma portaria, nenhuma normativa do ministério com hortaliças, mas eu trouxe uma aqui com bananeiras só para ficar mais claro como ocorrem essas normativas. Por exemplo, o MAPA, ele lançou recentemente uma normativa sobre o risco de chegar ao Brasil a raça 4 de Fusarioxis por forma especial escubense, que é o patógeno responsável pelo mal do Panamá. Essa raça tropical, ela pode ser, alguns estudiosos dizem que ela pode ser responsável pela extinção da banana no país, no país onde ela estiver. Então, o MAPA fez uma normativa em que fortalece a fiscalização do transporte de banana pelo país. Aliás, pelo país não, de fora para dentro do país. E dentro do país também, que vai que entrou de forma clandestina. Então, esse é um tipo de medida que a legislação fitossanitária cobre. Mas, para o produtor, para um pequeno produtor, um horticultor qualquer, deve-se sempre, sempre utilizar muras certificadas e utilizar sempre material propagativo sadio. Se você pega uma semente que tem lá no seu embrião um vírus ou um patógeno qualquer aderido ou internamente da semente, você coloca em campo, você vai estar disseminando o patógeno. Certo? Então, vamos para o segundo princípio de Wetzel, que é o princípio da erradicação, que atua também no patógeno. Mas, nesse caso, ele vai atuar na sobrevivência do patógeno. Certo? Então, ele visa a eliminação do patógeno estabelecido em uma determinada área. Então, ele atua na redução da fonte de inóculo e, com isso, vai atrasar o início de uma possível epidemia. Bom, algumas medidas de controle. Temos, como exemplo, limpeza da área ou poda, principalmente de ramos doentes. É o roguem, que se dá pela limpeza de área, pela eliminação de plantas doentes na área, fazendo com que não venha um vetor e chegue na planta doente e, assim por diante, vai disseminando a doença em outras plantas. A eliminação de restos culturais, tendo em vista que existem patógenos que são saprófitas, que sobrevivem em restos culturais. Então, ele vai ficar na área lá, vai se perpetuar na área. Também a rotação de culturas, por culturas não hospedeiras. E a desinfestação do solo, como eu já dei o exemplo aqui da solarização, que é, talvez, a prática mais comum de um controle físico. E também tem outros tipos de erradicação, inclusive o químico. Então, agora, o terceiro princípio de Wetzel, que é o princípio da proteção, que agora a gente já sai da atuação no patógeno e vai para a atuação no hospedeiro. Então, esse princípio da proteção, ele visa evitar a penetração do patógeno. E na superfície da hospedeira. O contato e a penetração na superfície da hospedeira. E ele visa a redução da taxa de desenvolvimento da planta. Bom, como medida de controle, é não deixar o patógeno chegar ao hospedeiro. Então, é fugicida de contato na parte aérea ou até mesmo na semente. A utilização de caldo bordalesa, que é um fugicida caseiro, você pode preparar em casa, com sulfato de cobre e cal, numa proporção de 1 para 1, para 100 de água. Então, você pode preparar em casa e pulverizar essa suspensão na planta. Também a cauda sufoca, que é uma cauda de enxofre. Ou um químico, como por exemplo, o mancozebe. O quarto princípio de Wetzel é o princípio da imunização, que ele vai atuar também agora diretamente na infecção e na colonização, pois ele visa impedir a interação do patógeno com o hospedeiro. E, assim, esse é o método ideal, porque ele não implica em custos diretos ao produtor e, por muitas vezes, até porque tem bem grifado aí, ele dispensa outras medidas de controle. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um determinado patógeno na área, como por exemplo o nematóide das galhas, o meloidóide incógnito e o meloidóide javânica, e eu tenho acesso a cultivar nemadouro, do mateiro nemadouro, se eu colocar na área, ela como planta é resistente, ela não vai deixar o patógeno se multiplicar. Então, isso vai ser muito bom para o produtor. Também pode-se utilizar controle químico, sistêmicos, e tem um caso também que é bem interessante de proteção cruzada. Eu trouxe aquele, quando eu falo de controle genético, da proteção cruzada com... Desculpa, com controle biológico, na proteção cruzada com o TOMV, do TOMV em tomate, agora eu trago um caso que deu certo, que é de cucubitáceas com antraquinose. Então, quando você inocula estipes mais fracas de coletótrico laginário em cucubitáceas, isso faz com que a planta já ative os mecanismos de defesa dela, fazendo com que, quando surgir um estipe severa de coletótrico laginário, ela já vai estar preparada para receber, ele vai atuar como uma planta resistente. Certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos de pepinos e abobrinhas, né, resistentes a vírus. Aqui é a Adele, essa diplomata e essa Racer. Bom, então, o quinto princípio de Wetzel é o princípio da terapia, esse também atuando diretamente no hospedeiro, e ele visa interferir na colonização do hospedeiro. Ou seja, ele vai atuar na cura ou na recuperação da sanidade da planta pela eliminação do patógeno, que já está em contato íntimo com o hospedeiro, ou seja, já há a infecção. Então, como medidas de controle, tem a quimioterapia, que é a utilização de fungicidas, de defensivos químicos no controle, defensivos sistêmicos, né, no controle do patógeno. Tem também a cirurgia vegetal, mas para hortaliças talvez não seja, não é muito comum, porque a cirurgia vegetal deve ser feita em órgãos lenhosos. A radioterapia, que é essa que eu trouxe o exemplo aqui no morango, infectado com botrysticinere, que esse aqui é o controle, né, foi inoculado com botrysticinere, mas quando esse botrysticinere foi inoculado do mesmo jeito, mas quando houve a atuação da luz UV por 60 segundos, a gente pode ver que houve o controle 100% desse fungo no morango, né, no fruto do morango. E também tem outra confusão que eu trago para vocês, é a questão da termoterapia. Alguns autores trazem o princípio da termoterapia como um princípio de terapia, talvez porque tem a terapia no nome, né, mas a realidade é que a termoterapia, ela é a utilização de temperatura, né, da alta temperatura, no controle de patógeno. Então, se é controle de patógeno, não é terapia, porque terapia atua no hospedeiro. Controle de patógeno é erradicação, tá? Então, o princípio da termoterapia é erradicação. Então, vou tirar a termoterapia aqui desses nossos princípios de controle. Agora, mudando o foco, né, para o ambiente, temos o princípio da regulação, que ele visa manipular conscientemente um ambiente favorável à interação. E ele é bem interessante, porque ele é eficiente tanto para doenças bióticas como para doenças abióticas, né? Por exemplo, meio da calagem, por meio de fertilização, enfim, né, ele vai ser também eficiente para doenças abióticas. Então, algumas medidas de controle visando doenças bióticas, tá? Correção de deficiências nutricionais, tendo em vista que uma planta bem nutrida, ela consegue se defender melhor de um patógeno, tá? Também, no caso de doenças de pós-colheita, a gente pode usar aqui a refrigeração, que é a mudança da atmosfera, a mudança do ambiente, a fim de evitar o desenvolvimento de patógenos. Temos também o manejo de irrigação, tendo em vista que muitos patógenos são favorecidos por ambientes com alta umidade e outros patógenos se disseminam pela gota da irrigação, por exemplo, na irrigação por aspersão, a gota vai lá, baixa na folha e na folha libera suas estruturas, o fungo libera suas estruturas e vai disseminar, né, que como eu trouxe aqui, por exemplo, nessa figura. Tem também o manejo de solo e podas, né, fazendo com que, sei lá, uma planta fique em um ambiente mais arejado, evitando a umidade. E, por fim, eu trago aqui o princípio da evasão, que ele vai atuar também no ambiente e vai atuar agora, né, evitando a inoculação do patógeno na planta. Então, ele visa prevenir a doença pela fuga em relação ao patógeno e ou as condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento. Como medidas, eu trouxe aqui uma escolha assertiva de regiões geográficas. Aqui eu li sobre o melão, que o melão, ele consegue, ele se dá muito bem aqui nesse polo, né, Jaguarilhaçu, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, devido às condições ambientais que evitam a presença de muitas doenças, como, por exemplo, a mancha oleosa, né, causada por uma bactéria, a bactéria acidovólex aveni. E esse é um dos motivos também por ter dado tão certo o cultivo de meloeiro nessa região aqui. Tem também a escolha de local de plantio dentro de uma área geográfica, como, por exemplo, o plantio de tomate tratorado perto de área de baixada. Não dá certo porque lá, caso esse patógen esteja na área, vai favorecer o desenvolvimento de phytophthora infestans, certo? Também pode utilizar a época de plantio, né, às vezes utilizando, fazendo plantio em épocas mais chuvosas, outras vezes em épocas mais quentes. E também o plantio raso, tendo em vista que pode ser favorecido aqui pelo desenvolvimento de risoctone solane, que vai causar o dumping off das mudas, né, ou seja, o tombamento das mudas. Então, eu trouxe aqui esse quadro resumo, né, esse quadro que foi elaborado por Robert C. Boffroyd em 1984, que traz aqui os princípios de controle de doença, que vão atuar tanto na redução do inoclincial, quanto na redução da taxa de infecção. Para atuar na redução do inoclincial, vai haver atuação tanto no patógeno, quanto no hospedeiro, certo? Então, no patógeno, deve-se utilizar medidas de exclusão, que visa evitar a disseminação do patógeno, ou medidas de erradicação, que atua diretamente na sobrevivência do patógeno, né. Também, atuando na redução do inoclincial, e também na redução da taxa de infecção, vai haver atuação diretamente no hospedeiro, através desses três princípios de Wetzel, começando pela proteção, que vai atuar na penetração do patógeno, o princípio da imunização, que vai atuar diretamente na infecção, não vai permitir a infecção do patógeno no hospedeiro, e o princípio da terapia, que vai, que a terapia ou cura, né, que vai atuar diretamente na colonização do patógeno no hospedeiro. E também visando a redução da taxa de infecção, e agora diretamente apenas no ambiente, temos o princípio da evasão, que vai atuar na inoculação, e o princípio da regulação, que vai atuar diretamente no meio ambiente. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos para fixar esse conhecimento e para ver como é que é a atuação do manejo integral de doenças para o produtor no campo, né. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma doença fúngica, muito comum, em áreas de cultivo, um exemplo de uma doença bacteriana, que também é muito comum, e de uma doença virótica, né, de uma virose. Então, vamos lá. Vou trazer essa situação para vocês. Temos uma brástica e uma possível alternariose. Então, eu estou lá, no campo, e vejo essa situação aqui, esses sintomas na planta. Mais de perto aqui, uma mancha amarronzada, escura, com alguns anéis. Então, eu vou lá, faço a coleta, levo no laboratório, e vejo esse formato desses conídeos. Com essa coloração amarronzada e esses conídeos septados. Então, eu não tenho dúvidas. Trata-se ou de alternária brássica, ou de alternária brássicula. Então, o que eu devo fazer a partir daí? Devo fazer uma pesquisa, né, fazer uma breve revisão bibliográfica a respeito do patógeno, para que haja um melhor controle desse patógeno. Então, fui atrás, pesquisei, vi que se trata de uma doença chamada mancha preta, que ela é favorecida por alta umidade e baixa temperatura. Então, já temos dois fatores aí para atuar quando a gente for pensar no controle dessa doença. Também pesquisei e vi que não tem cultivar resistente. Então, já dificulta um pouco mais o manejo dessa doença na área. E também... Mas, apesar de não ter cultivar resistente, eu pesquisei e vi que plantas que produzem mais cera na folha, por exemplo, repolho com mais cera na folha, vai reter menos água e, com isso, vai desfavorecer a infecção, tendo em vista que ela é favorecida por alta umidade. E outra coisa que eu vi, pensando assim, já em rotação de cultura, que ela é... Ela tem alguns patógenos fora da família Brásicácea, mas ela é bem forte, essa doença é bem importante em praticamente todas as Brásicas. Por exemplo, repolho, couve, couve chinesa, couve flor, couve de bruxelas, brócolis, entre outros. Então, a partir daí, eu vou tentar fazer um manejo integrado. Vou lá indicar para o produtor o que fazer. Então, como eu devo fazer esse manejo integrado de doenças? Primeiramente, sempre verificar se ele está utilizando sementes sadias, sementes certificadas. É muito importante sempre, sempre, sempre indicar ao produtor comprar sementes de confiança, de marcas conhecidas, de marcas confiáveis. Não utilizar sementes reaproveitadas ou de um fulano conhecido. Então, essa é a primeira medida, que é um controle cultural, com o princípio de Wessel, que é o princípio da exclusão. Segundo, segunda medida de controle, também um controle cultural, que é a eliminação de restos de cultura infectados. Por exemplo, aquelas folhas que eu levei para o laboratório para olhar, não pode ter nenhuma daquelas folhas ali em campo, porque o patógeno vai, se aquela folha estiver em campo, aquela folha infectada estiver em campo, o patógeno vai permanecer em campo. Então, não é o ideal que a gente favoreça a perpetuação desse patógeno na área. Então, eu vou fazer a eliminação dos restos de cultura, que é um tipo de controle cultural, que visa a erradicação do patógeno. Uma terceira medida também, controle cultural, também visando a erradicação do patógeno, é a rotação de culturas por 2 a 3 anos, com plantas não hospedeiras. Óbvio, né? A gente tem que sempre usar uma planta, no lugar dessa, dessa brásca que está lá infectada, uma planta não hospedeira, para que o patógeno não perpetue na área. Também devemos fazer um controle eficiente da vegetação espontânea, tendo em vista que, caso aquela planta daninha seja uma crucífera, uma brásca, ela pode também ser hospedeira do patógeno e perpetuar esse patógeno naquele local. Então, não é... deve ser feito o controle também da vegetação espontânea. E, por fim, mas isso eu coloco em último caso, é a utilização de fungicidas sistêmicos. Caso nada dê certo e o patógeno continue naquela área, aí a gente deve indicar ao produtor a utilização de fungicidas sistêmicos. Então, isso aqui foi um controle de apenas uma doença, uma doença fúngica, que é muito comum, que é a alternariose em bráscas. Então, vamos para a próxima doença. Próximo exemplo. Bom, no próximo exemplo, eu trago aqui também uma doença muito comum, que é a murcha bacteriana em solanáceas. Bom, então, como é que eu... A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ver o sintoma. Então, eu vejo essa murcha na planta, essa murcha com uma planta ainda verde, que é estranho, e vou atrás e saber o que está causando isso ou quem está causando isso. Então, eu levo para o laboratório e lá eu faço o teste. Esse teste do copo é bem conhecido para diferenciar se o que está causando essa murcha é fungo ou é bactéria. Se eu coloco um copo aqui com água, isso é água normal, pode ser um beck, aqui no caso é um beck, pode ser um copo, desde que transparente. Se sair esse pus bacteriano, parece esse fio assim branco, isso é um pus bacteriano, são os resultados bacterianos. Então, isso é causado por uma bactéria. Então, vou pesquisar a literatura e vejo que a bactéria que causa esses sintomas numa planta, e principalmente no tomate, no tomateiro, é a Raustonia Solanacearo Raça 1, que, por exemplo, a Raça 2 causa o moco da bananeira. Então, é a Raça 1. Então, eu vou ver o que é que eu posso, o que é que eu tenho que saber dela para fazer um manejo integrado eficiente. Então, eu vejo que ela tem centenas e centenas e centenas de hospedeiros, mais 50 famílias botânicas, principalmente, como já está no nome dela aqui, a Solanaceas, tomate, pimenta, pimentão, fum, berinjela, e mais de 50 famílias botânicas. Então, a rotação de cultura está praticamente descartada para um produtor, para um pequeno horticultor lá, no seu canteiro. A rotação de cultura é bem complicado de fazer. Vi também que ela é favorecida por alta umidade, uma bactéria, praticamente todas as bactérias são favorecidas por alta umidade. vi que não possui cultivar existente. Opa, outro ponto negativo aí, não tem cultivar existente. Também vi que ela pode ficar no solo até um metro de profundidade. Isso é muito difícil, porque se eu utilizar uma solarização, a solarização vai aquecer o solo, vai aumentar a temperatura do solo até uma determinada profundidade, até uns 30 centímetros, no máximo, 40 centímetros, vai aumentar a temperatura. Então, não vai chegar às bactérias que vão estar lá com um metro de profundidade. E também ela pode sobreviver por anos no solo. Então, o desafio, isso aqui, atualmente não, já há um bom tempo, na fitopatologia, encontrar formas de controlar essa raustônia é um dos maiores desafios da fitopatologia, principalmente da bacteriologia. Mas vamos lá, vai dar certo, vamos conseguir. Vamos ver o que a gente pode fazer no manejo integrado de doenças com essa bactéria. Primeira coisa, solarização. Mas Bruno, você me disse que só vai haver o aquecimento de uma determinada faixa de solo até 30 ou 40 centímetros. É verdade. Vai acontecer exatamente isso mesmo. Mas, se a gente não fizer, a bactéria vai estar lá por anos, sobrevivendo. Quando a gente faz, a gente não vai estar erradicando a bactéria, mas vai estar diminuindo a população. Então, vai fazer com que, pelo menos, os sintomas, a atuação dela seja menor na planta. Então, solarização, erradicação, tipo de controle físico. Certo? Então, interessante, vamos utilizar. Devemos também controlar nematóides e insetos no solo. Por que isso? Ah, nematóide é vetor? Tem inseto vetor? Essa bactéria... Não, peraí, calma. Não é assim. A gente deve controlar por quê? Lembrando que bactéria, ela não vai fazer uma abertura para entrar no seu hospedeiro. Ela precisa de uma abertura já pronta para assim. ela entrar, né? Ela não se locomo... Ela vai se locomover e assim vai entrar, mas ela não vai perfurar um hospedeiro para entrar. Então, quem vai fazer essa perfuração? Um nematóide ou um inseto. por isso que deve ser feito o controle de nematóide de inseto no solo. E aí também, a solarização vai ser eficiente nisso aqui. Também devemos reduzir ao máximo a irrigação dessa área, tendo em vista que a bactéria é favorecida por alta umidade e também controlar o trânsito de pessoas. Se vem aqui e vai fazer uma limpeza, vai mexer alguma coisa, tem contato com esse solo que está aqui no canteiro e eu venho depois para esse outro canteiro, eu posso estar levando a bactéria. Então, fica muito ligado nisso. Também devemos eliminar vegetação espontânea, tendo em vista que também tem... Como ela tem centenas e centenas, sei lá, milhares de hospedeiras, então é possível que a vegetação espontânea também seja a hospedeira dessa bactéria. Então, se a gente manter a vegetação espontânea, pode ser que a bactéria... Pode ser não, a bactéria vai se multiplicar e vai se perpetuar na área. E rotação de cultura com poaces, com gramíneas. Aqui no caso eu botei como exemplo o milho. A Halstonia, o milho, não é hospedeiro da Halstonia, mas se eu chegar para um produtor que tem lá esses quatro canteiros aqui e falar você vai ter que tirar seus tomateiros, suas berinjelas, seus pimentos ou pimentões aqui da área e o que você pode colocar no lugar é milho, é uma poácea, uma graminha. Difícil o produtor aceitar, o produtor que ganha a vida lá com as suas hortaliças, que vende para supermercado, vende para os Seasas, é difícil aceitar, mas é uma sugestão que a gente pode fazer. então esse aqui é um exemplo, é muito complicado, não dá, não tem uma medida de controle ainda que vá realmente erradicar a Halstonia local, então esse aqui é um grande desafio da fitopatologia, mas os estudos estão aí para cada vez mais favorecer o produtor e não a Halstonia. Por fim, eu trouxe o exemplo dessa virose, que é o mosaico do alface, que vai ocorrendo no alface e é causado por esse vírus, o Leros mosaic virus. Afim de constatar se realmente é o vírus, a gente vai ver a planta aqui com deformação, com até uma necrose, principalmente com mosaico e com nanismo, mas afim de constatar mesmo, realmente dizer que é o LMV, tem que se tirar a planta do local, levar no laboratório de virologia vegetal e fazer testes sorológicos, como por exemplo o Elisa. E a partir daí sim que a gente vai poder constatar realmente que é o LMV. Certo? Então, constatei que o LMV, o que é que eu vou fazer agora? Pesquisar, ver como ele age, como ele atua para ver o que é que eu posso fazer para controlar essa doença em campo. Então, vamos lá. Pesquisei aqui, vi que essa é a doença mais importante, a doença não, a virose, mais importante na cultura do alface. Além da alface, como hospedeira, ela tem também as famílias Lasteracea, Cucubitacea, Fabacea, Solanacea pedeira desse vírus. Então, cotação de cultura é complicado, né? Ah, e dentro das 17 famílias, 60 gêneros. Vi que ela é disseminada por vetor, então, disseminada por afídeo, na modalidade não circulativa não persistente, ou seja, por picada de prova do afídeo. Vi também que ela é disseminada por pólen, Então, a partir de todas essas informações, vamos tentar bolar aqui o manejo integrado para controlar essa doença. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, controle químico. Opa, peraí, controle químico existe viricida? Não, não existe viricida, tá? O controle químico, no caso, é para o vetor. Mas eu falei que o vetor, ele é, ele é vetor, o pulgão, né? que é o vetor do vírus, ele propaga e transmite o vírus através de picada de prova, ou seja, pela modalidade não circulativa, não persistente. O que isso quer dizer? O pulgão está lá, se alimentou de uma planta com vírus, então o pulgão vai ficar virulífero, ele vai levar para outra planta sadia e lá, antes de se alimentar, ele vai inserir o estilete e vai liberar a saliva. Na saliva, né, já vai estar as partículas de vírus. Então, antes de se alimentar, antes dele sugar, né, a seiva junto com esse controle químico, né, junto com o inseticida, ele já vai ter inoculado a planta. Então, o controle químico é descartado, não adianta. Antes de ele sugar o químico e morrer, ele pode até sugar e morrer, mas antes disso ele já vai ter infectado a planta. Então, controle químico totalmente descartado. Então, vamos tentar pensar em outros tipos de manejo, né, de controle. Primeiramente, esse vírus é transmitido por sementes, né, eu esqueci de falar, mas ele é transmitido por semente. Então, utilizar material propagativo sadio, seja semente ou seja muda. Cultivares resistentes. É muito comum, tem muitas cultivares resistentes já, né, que foram melhoradas para esse vírus, para o LMV. Então, é procurar e ver se os caracteres agronômicos vão bater com a demanda. Então, utilizar a cultivar existente. Aqui, no caso, eu botei essa cultivar valentina e a cultivar regina. Tá? Então, outra opção. É aqui, controle genético, né, utilizar barreiras físicas. Por isso que eu coloquei esse milharal aqui. Quando coloca plantas altas, vai fazer com que os vetores, né, no caso aqui, os pulgões, demore mais, vai retardar a chegada dos pulgões até a alface, por exemplo. Então, como você vai retardar, a alface vai crescer, vai se desenvolver e uma planta madura consegue se defender melhor de um patógeno do que uma planta, uma planta, uma muda, né, uma planta mais jovem, né, que a gente chama de resistência de planta madura, né. Então, utilizar a barreira física é bem importante para retardar a chegada do vetor até a cultura de interesse, né, que no caso é o alface. Então, pessoal, essa era a apresentação que eu tinha para vocês, né, eu agradeço pela atenção e é isso. Muito obrigado. é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.